Notícia empolgante. João Neves vai assinar pelo PSG. PSG atacou o mercador. João Neves será o novo posto. Young Benfica talent will be joining PSG. O Benfica e o PSG já chegaram a um acordo para a transferência de João Neves. Um médio português recusou uma oferta do Benfica para renovar e vai assinar pelo Clube de Paris. A família e o agente de João Neves foram fatores importantes nesta decisão que terá um grande impacto nas duas equipas. O jovem médio de 19 anos é uma das joias do Benfica. Desde que chegou à academia do Clube, João Neves tem mostrado um progresso constante e impressionante. Ele já demonstrou seu valor no campo, ajudando o Clube a conquistar vários títulos. Agora, ele está preparado para dar o próximo passo em sua carreira. A transferência de João Neves para o PSG pode ser um grande golpe para o Benfica. O Clube perde um de seus melhores jogadores. Mas também ganha uma soma considerável de dinheiro. É um negócio que pode mudar o destino do Clube. A decisão do Benfica de vender João Neves para o PSG não foi fácil. O Clube precisava de uma injeção de capital para investir em novos jogadores e melhorar a sua estrutura. É o fim de uma era para o Clube. E para o jovem médio. A transferência de João Neves não só fortalecerá o PSG, mas também marcará o início de uma nova era para o jovem talento português. Treinadores de bancada Treinadores de bancada Treinadores de bancada Treinadores de bancada